Como é que é pra você estar aqui de volta na Araripina? Graças a Deus, primeiro dizer que é um prazer meu estar aqui na TV Nordeste E show de bola, o retorno quer dizer que a galera aceita o nosso trabalho Que gostou da nossa música, da nossa alegria em cima do palco Então, voltar e retornar quer dizer que nosso produto foi aceito Nossas músicas foram curtidas pela galera de Araripina E se estamos de volta é porque o pessoal gostou E graças a Deus o trabalho é esse e a gente está caminhando pra isso Pra que a gente sempre volte na cidade, sempre vá fazendo um grande trabalho Que agradece todo mundo e a gente possa retornar Seguinte, Gabriel Diniz e meu Forró na Farra E essa aqui é Se liga coração, se liga coração Pra não pisar na bola, ver se não apronta Se liga coração Se você vacilar eu vou dar suas contas Tem também Joga, joga, joga tambor fora Joga, joga Nosso show, mistura de tudo Luiz Gonzaga, músicas do Forró na Farra E Araripina vai dançar Valeu TV Nordeste, abração Vem, vem Vem, vem Vem E você vai dar uma amiga lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.